Existem três grandes mudanças que vão acabar com o mercado que nós conhecemos até hoje. São mudanças que vão devastar empresas que já existem há muitos anos e vão dar lugar para novas empresas. Eu vou começar mostrando para você três frases de pessoas que com certeza se arrependeram muito depois de terem pronunciado essas frases. A primeira frase é, isso é fofo, mas não conte a mais ninguém sobre isso. Ela foi pronunciada pelo CEO da Kodak em 1975, quando um dos engenheiros apresentou a tecnologia da câmera digital. Então a Kodak foi a primeira empresa a ter a tecnologia para lançar a câmera digital lá em 1975. Mas o CEO naquela ocasião entendeu que aquela tecnologia não seria adequada, pois ela iria contra o atual mercado que a Kodak trabalhava. Pois a Kodak ganhava dinheiro vendendo filmes, filmes fotográficos para as pessoas revelarem. O maior faturamento da Kodak vinha desse produto. E aí com o lançamento de uma câmera digital, esse mercado passaria a não existir mais. Então ela estaria indo contra o maior mercado que ela atuava e ela resolveu não mexer, não lançar aquilo. Porém depois a Sony, lá nos anos 90, lançou a câmera digital e acabou devastando esse mercado de filme fotográfico, de revelação. E agora esse mercado de câmera digital também já não existe mais, porque os celulares, os smartphones fazem esse papel. Para você ver que em poucos anos, dois mercados já foram totalmente modificados. O mercado de filmes fotográficos, de revelação de filmes, o mercado de câmera digital, que roubou essa cena. E agora os smartphones também roubaram a cena do mercado de câmeras digitais. Para você ver que uma mudança acontece muito rápido. A segunda frase é, eu digo que esse é o telefone mais caro do mundo. Ele nem é atraente para o trabalho, porque não tem um teclado, o que faz dele uma simples máquina de e-mail não muito boa. Essa frase foi pronunciada pelo Steve Ballmer, presidente da Microsoft, em 2007, no lançamento do iPhone. Então o iPhone foi lançado e aí o presidente da ocasião da Microsoft pronunciou essa frase, dizendo que o iPhone era algo que não ia pegar, era algo que não era usual, que não era um celular bom para o que ele se propunha. O resto aí é história, né? Em pouco tempo depois do lançamento do iPhone, ele conseguiu vender 90 milhões de unidades, né? E aí eu pergunto, quantas unidades a Microsoft vendeu do telefone dela? Na verdade a Microsoft nem chegou a ter um telefone para vender. Então você vê o quanto que o iPhone revolucionou, porque o iPhone foi o precursor dessa nova legião de smartphones. E depois disso vieram os aplicativos. Antes do iPhone não existiam aplicativos. Hoje praticamente nossa vida, nosso dia a dia é baseado em aplicativos, né? A gente faz tudo que a gente faz no celular é em cima de aplicativos. E antes do iPhone existir, não existia aplicativo, esse mercado era totalmente inexistente. Então o iPhone revolucionou completamente o mercado, porém a Microsoft não percebeu que aquilo era uma revolução e acabou não dando atenção e perdeu aí uma chance gigantesca de faturar bilhões de reais com esse mercado. E a frase 3, que é a frase que eu mais gosto dentre essas, é a seguinte. Não temos interesse, é um negócio de nicho muito pequeno. Essa frase foi pronunciada pelo diretor da Blockbuster em 2000, quando a Netflix tentou vender a Netflix para a Blockbuster oferecendo por 50 milhões de dólares na ocasião. E aí o diretor da Blockbuster falou que não tinha interesse porque era um negócio de nicho muito pequeno. Resumindo a história, a Blockbuster faliu, não existe mais, em poucos anos depois. E hoje a Netflix tem mais de 60 milhões de assinantes pagantes, que pagam todo mês uma assinatura, e vale mais de 30 bilhões de dólares, ou seja, a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix por 50 milhões de dólares e hoje a empresa vale 30 bilhões de dólares. E ela não comprou porque ela não enxergou, ela não percebeu que estava havendo uma mudança muito grande no comportamento das pessoas. E como dizem atualmente, nós não estamos passando por uma era de mudanças, nós estamos passando por uma mudança de era, onde tudo que você conhecia, tudo da maneira como você fazia, está realmente acabando, dando lugar a uma nova forma de fazer as coisas. E as três grandes mudanças que ilustram, que são ilustradas por essas frases, são as seguintes. A primeira grande mudança é como as pessoas se relacionam, ao que as pessoas dão atenção hoje. Antigamente, as pessoas davam atenção a diferentes mídias, a diferentes canais. Hoje a atenção das pessoas migrou. Hoje a atenção das pessoas não está nos mesmos locais que estavam antigamente. As pessoas hoje se relacionam por outros meios que elas não se relacionavam antigamente, porque esses meios nem existiam. Internet, aplicativo, redes sociais e tudo mais. Então, esse simples fato de a atenção das pessoas estar em outro lugar e elas se relacionarem de forma diferente, já tem uma grande disruptura no mercado. Porque empresas que têm produtos e serviços que relacionam e chamam a atenção para a forma antiga, essas empresas vão acabar com os seus negócios, porque as pessoas hoje não dão mais atenção para o que elas davam. As pessoas hoje não se relacionam mais às coisas que estavam no passado. Então, as empresas devem entender qual é o novo comportamento das pessoas, dos clientes, e aonde está a atenção dessas pessoas para que essas empresas estejam presentes nesses locais. A segunda grande mudança é a maneira como as pessoas buscam por conteúdo, buscam por informação. Hoje, as pessoas, antes de fazerem uma compra, antes de elas realizarem algum serviço, elas vão buscar por informação saber o quê, saber como, ter opinião de outras pessoas sobre aquele serviço ou aquele produto. Algo que antigamente não acontecia. Antigamente, as empresas anunciavam em mídias de grande veiculação, e era um anúncio meio que o cliente, o consumidor, era passivo. Ele recebia aquele anúncio e ele decidia se ele ia comprar ou não. Hoje, o consumidor tem o poder nas mãos de pesquisar sobre, saber se aquilo é verdade, saber se tem amigos que consomem aquilo e se indicam. Então, hoje o poder mudou de mãos. Antigamente, quem tinha poder eram as grandes corporações que compravam mídia em grandes canais, e hoje não. O poder está na mão de decisão dos clientes que conseguem ter acesso a qualquer tipo de informação nesses grandes meios, que são os novos meios da internet. E a terceira grande mudança, que é decorrente das outras duas, é a maneira como as pessoas compram. Hoje, as pessoas compram de uma forma diferente. Por quê? Porque elas dão atenção a coisas diferentes, elas se relacionam diferente, e elas pesquisam de forma diferente. Com tudo isso, elas acabam comprando também de uma maneira diferente do que elas compravam antes. As empresas que não perceberem que está acontecendo essas três grandes mudanças, elas não vão conseguir se inserir no mercado de uma maneira a ter sucesso, de uma maneira a ser relevante para esse novo consumidor. Então, o que você tem que refletir dentro do seu negócio, dentro da sua loja virtual, é aonde o seu consumidor está, aonde está a atenção dele. Tem um exemplo clássico que a gente pega, a televisão, Rede Globo, SBT, Rede Record, os grandes canais brasileiros de televisão que detêm a maior audiência. Antigamente, eles davam 30, 40, 50 pontos de bop, sendo que um ponto de bop equivale a 50 mil pessoas assistindo aquela programação. Hoje, a atenção das pessoas não está mais nisso, tanto que a audiência das TVs vem caindo ano a ano, e não porque as novelas, os programas são piores, é porque a atenção não está mais naquilo. Antigamente, só tinha meio que aquilo para você ver. Hoje, você tem uma concorrência gigantesca da atenção das pessoas, e as pessoas passam a assistir outras coisas. Então, quando você pega o Whindersson Nunes, que é o maior youtuber do Brasil hoje, quando ele publica um vídeo, o vídeo dele bate 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas em pouco tempo, que é muito mais do que 30 pontos no ibope, no grande auge das novelas, da Rede Globo, por exemplo. Então, esse simples exemplo mostra que a atenção mudou de forma radical. Então, se você não entender aonde a atenção do seu cliente, do seu público está, e você não estiver presente nesse local, você não vai conseguir ter sucesso. Se você não entender como os seus clientes estão pesquisando, procurando pelo serviço ou produto que você oferece, você também não vai estar inserido na opção de escolha dele. E se você não entender como ele se relaciona nesse novo mundo digital, nesses novos meios, você não vai conseguir se relacionar com ele, você não vai conseguir falar a linguagem dele, você não vai conseguir mostrar o que ele quer ver, aonde ele quer ver e na hora que ele quer ver. Você não entendendo essa simples lógica, você vai ser descartado por esse novo consumidor e, consequentemente, o seu negócio não vai ter vida longa no novo mercado, nessa nova era que está se apresentando agora. Então, essa reflexão é muito importante, ela é fundamental, porque ela pode decretar que o seu negócio quebre de uma hora para outra, ou quebre logo mais, ou o seu negócio tenha vida longa e tenha muito sucesso daqui para frente. É só você entender como se encaixar nessas grandes mudanças que estão acontecendo no mercado já hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Eu queria fazer um convite para você conhecer todos os treinamentos da Universidade de E-Commerce. São treinamentos 100% online de E-Commerce e de Marketing Digital. Acesse o nosso site, inscreva-se, torne-se aluno da Universidade de E-Commerce e comece hoje mesmo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você acessar o nosso site e se inscrever. Até mais!